Quem será que morre no primeiro episódio da sétima temporada de The Walking Dead? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então eu já vou avisando duas coisas logo no começo mesmo, presta atenção. A primeira e mais importante delas é que, obviamente, esse vídeo vai conter spoilers da sexta temporada, talvez do início da sétima temporada, então esteja aqui por livre espontânea vontade. A segunda coisa é que, infelizmente, esse vídeo vai ser só eu e vocês batendo um papo assim. Eu não vou colocar absolutamente nenhuma imagem de The Walking Dead, nenhum clipe de trailer nem nada do tipo. Eu vou deixar na descrição pra não alongar muito os motivos pelos quais eu tô fazendo isso. Espero que entendam e vai deixando o joinha aí e participe da discussão nos comentários. Vamos começar agora. Seguinte, caras, todo mundo sabe que no final do último episódio da sexta temporada, Negan apareceu, deu as caras, mostrou a que veio, capturou o grupo do Rick, deixou todo mundo de joelho, chorando, com medinho e disse que ia matar alguém porque o Rick acabou matando uma série de personagens lá dos Saviors, do grupo do Negan. Ele não podia deixar batido, ele tinha que manter a sua pose de líder e mostrar presença. Ele tinha que mostrar quem é que manda na parada toda. Os caras, covardemente, escolheram por não revelar quem morria. A gente fez um vídeo aqui no canal falando dos motivos que levaram a isso, que na época talvez os caras não sabiam muito bem quem morria. Talvez aquela questão do Glenn embaixo da lixeira tenha sido um teste para ver a popularidade do personagem e eles iam ter um tempinho antes das filmagens para poder pensar e escrever os roteiros e aí sim filmar. E foi exatamente isso que aconteceu. Os caras tinham em mente quem eles iam matar, mas eles fizeram os roteiros. Atualmente, na data que esse vídeo está aí no ar, eles estão gravando o 14º episódio dessa temporada. Ou seja, já foi gravada a primeira metade, já estão gravando várias partes da segunda metade. O que significa dizer? Significa que o primeiro episódio já foi gravado e que outros episódios também foram gravados. Então existe uma grande teoria na internet, principalmente protagonizada por um grupo do Facebook chamado Spoiling Dead Fans, que é um grupo de spoilers de The Walking Dead. É um grupo extremamente bem organizado, cheio de regras e com muitos, mas muitos seguidores que gostam de ficar sabendo sobre spoilers da série para poderem discutir mais e para poder incentivá-los a assistir mais a série, ficarem mais próximos daquilo ali que eles tanto gostam. Isso é muito legal. Esse grupo é composto de pessoas que amam a série e de colaboradores. Esses colaboradores podem ser, por exemplo, pessoas que estão ou que moram em cidades próximas de onde acontecem as gravações. A MC fez de tudo para tentar não revelar quem morreria antes do episódio Eauá, porque afinal de contas é uma revelação muito grande que se fosse confirmada por eles ou dita antes, acabaria um pouco com a alegria da galera, porque está todo mundo agora, que já passou a raiva daquele momento de não revelarem, esperando para ver quem vai ser a vítima da Lucille. A gente tinha feito um vídeo aqui no canal também questionando, falando sobre teorias do episódio logo que o episódio saiu, e aí depois eu descobri que nada daquilo valia, o episódio não foi filmado para dar dicas de quem morreria, então você analisar qualquer coisa naquele episódio ali, posição, onde que estava a luz, onde que estava o Negan, que lado que estava a sangue, que lado que estava, não vai adiantar absolutamente nada, porque quando ele foi filmado, ele foi filmado exatamente para confundir as pessoas e ninguém tinha noção de quem ia morrer ainda. Agora vamos responder logo de cara, quem será que vai morrer? Nas HQs a gente sabe, na HQ número 100, uma HQ memorável, que Negan mata Glenn na porrada, ele dá uma lúcia usada nele, depois mais uma, depois mais uma. Inclusive aquela frase, hum, taking like a champ, ou seja, está aguentando como um campeão, que Negan fala na série, foi para o Glenn, que tomou a pancada e continuou com a cabeça rachada em pé. É uma cena impactante, é uma HQ tensa, eu li essa HQ e fiquei impressionado, e fiquei mal por uns dois meses, eu juro para vocês. As pessoas chegaram a questionar se eles iam ou não matar o Glenn na série, porque o Kirkman, o criador, disse que matou o Glenn na edição 100, porque gostava muito mais do Glenn da série, então não fazia sentido ter o Glenn lá e tal, toda aquela justificativa que ele é humano na época. Se matasse ele na série também, todo mundo já sabia que ele tinha morrido, porque afinal de contas essa edição número 100, hoje The Walking Dead está lá para 160, 170, então aconteceu tem pelo menos uns 4 anos. Isso faria com que as pessoas já soubessem quem seria a vítima e não seria tão interessante para a EMC assim. Ou será que seria? Foi aí que eles começaram a jogar com a gente, jogar com sim, não, talvez e tal, brincaram com a morte do Glenn várias vezes na sexta temporada para ver a reação da galera, para ver o pessoal falando, é, mas ele não morre para o Negan e tal, como é que vai ser? Será que ele vai morrer ou não? Será que eles vão matar outra pessoa? E colocaram todo mundo de joelho lá para tentar falar que iam matar pessoas diferentes. Mas infelizmente, para aqueles que são fãs do pastel de flango do Glenn, parece que eles vão manter a mesma decisão das HQs e matar o Glenn. Mesmo porque a morte do Glenn é muito importante para os arcos que vem a seguir, para o desenvolvimento da Meg e várias outras coisas que aqui eu não vou entrar em detalhes, porque aí seria spoiler demais das HQs, mas você que leu já sabe do que eu estou falando. Então a gente tem aí que a vítima da Lucille, muito provavelmente, seria o Glenn. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o grupo da Spoiling Dead Fans, que tem um monte de gente que está procurando correr atrás das gravações, o nego pega drone e passa por cima, os caras são muito loucos. Então eles estão tirando fotos, estão vendo atores, atrizes, quem está gravando a quê, quem está gravando mais cenas e perceberam que o ator Steven Yeun só esteve presente no primeiro episódio dessa temporada, o que daria uma dica de que ele estaria morto, porque afinal de contas, morto não aparece nos outros episódios, a não ser via flashback. E nem assim ele parece ter aparecido. Os caras chegaram a fazer uma contagem, acompanhar e fazer várias contagens para ver onde que cada ator apareceu em cada episódio, porque eles sabem que se filma em sequência. Eles não filmam tipo uma cena do episódio 1, depois uma cena do episódio 13, depois uma cena do 5, não. Eles filmam o episódio 1, termina de filmar, episódio 2, 3, 4 e 5. Então analisando a gravação de um episódio 6, você vê que tem lá Rick, Carl, Michonne, eles não morreram no primeiro episódio. Só que aí que vem o plot twist. Será que a EMC ia chocar as pessoas matando apenas o Glenn, que já morreu nas HQs? Para o grupo do Rick, qualquer um que morrer ali, por mais insignificante que seja, em questão de popularidade, vai causar um impacto, porque os caras estavam se achando demais, eles eram os donos de tudo, acabaram baixando a guarda e sendo pegos por esse cara que acabou de chegar e que tem um exército muito maior, botou todo mundo de joelho e vai matar um deles na frente do resto, cruelmente. Mas e para o público? Será que o público ia ficar satisfeito só com isso? Principalmente pelo fato de eles não terem mostrado no final do sexto episódio? Aí é que tá. Parece que não. E parece que os caras vão tentar superar a edição número 100 de The Walking Dead com não só uma morte, mas mais de uma. O grupo lá tá especulando que vão haver duas mortes no primeiro episódio da sétima temporada. E quem será que seria o segundo presunto do Nigga? Caras usando os mesmos métodos que eles usaram para descobrir que o Glenn seria um deles, porque ele não apareceu mais nas gravações, a gente tem Abraham como a segunda vítima de Lucille no primeiro episódio da sétima temporada. O ator que faz o Abraham também não foi visto mais filmando, além do primeiro episódio, infelizmente. Então temos aí a dobradinha Glenn e Abraham como os dois mortos do primeiro episódio. É possível que eles matem mais pessoas? Em tese sim, mas a maioria desses caras que estavam na fila ali já foram vistos filmando outros episódios. Então tudo leva a crer que sejam esses dois as vítimas. Recentemente a atriz que fez a Maggie deu uma entrevista, perguntaram pra ela o que ela esperava pro futuro do personagem, ela não soube muito bem o que falar, deu uma deschavada, alguém chegou falando por cima e chamou atenção pra si mesmo pra conversar sobre outros assuntos, deschavou a situação e levantou a hipótese de que eles matariam a Maggie porque gerou essa saia justa aí na entrevista. No entanto, se você tá acompanhando essa situação, sabe que a EMC ameaçou processar o pessoal da Spoiling Death Fans se eles revelassem alguma coisa. Então o pessoal revelou meio que assim, olha, a gente não sabe de nada, pode ser que sim, pode ser que não, nada confirmado, mas dizem por aí que é o Glenn e o Abraham. Porque aí eles evitariam processo, evitariam qualquer tipo de coisa se a EMC fosse pra cima deles, ela iria praticamente estar mostrando e chamando muito mais atenção pra isso do que deveria. Não sei se vocês concordam comigo. Então ela obviamente não confirmou nada, aí você vem e fala, arrasou, mas seriam duas mortes? O próprio Jeffrey Dream Morgan, o cara que vai fazer o Negan, em uma entrevista recentíssima, acabou dando com a boca nos bicos, ou dando o bico com as bocas, sei lá. Ele confirmou que vai haver mais de uma morte no primeiro episódio. Quem tinha falado isso antes, acho que era um produtor, ou alguém que usou o plural em uma entrevista, todo mundo falou, opa, opa, deaths, deaths, mortes, não é só uma morte não. E aí, agora o Jeffrey Dream Morgan confirmou, acabou falando mais do que a boca, que sim, Lucil vai matar mais pessoas. O que a gente não sabe é, qual a ordem? Será que o Abraham vai morrer primeiro? Ele vai ser o que take like a champion, que tomou a Lucy usada na testa, e o Glenn vai tentar intervir e vai morrer também? Mas pode ser o contrário também, pode ser pau na cabeça do Glenn, todo mundo, pô, todo mundo tava esperando, aí o Abraham vai reagir, pau na cabeça dele também. E pode ser também que morra um naquela situação, as coisas aconteçam ali e tal, e alguém morra depois, não na mesma circunstância, mas um pouquinho depois. E aí que tá a beleza da gente discutir um spoiler, a gente pode querer ver. Eu tenho muito mais vontade de assistir esse primeiro episódio depois de saber disso, do que antes. Inclusive, eu disse pra vocês, naquele vídeo que a gente falou sobre o porquê que eles não revelaram nada, que eu preferia muito que a gente tivesse revelado ali, que não fosse uma atitude tão covarde. Essa temporada vai ter um monte de novas pessoas, vai ter o reino lá com Ezequiel, vai ter a Shiva, já sai um trailer mostrando, promete. A minha única preocupação é, será que vamos ter muitos personagens, muitos núcleos, Alexandria, Hilltop e todos os outros, e isso vai ofuscar um pouco, vai confundir um pouco as coisas? Porque o primeiro episódio vai ser frenético, mas será que depois a gente vai ter episódios mais lentos pra apresentar esses personagens, Carol, Morgan e tudo mais? A gente vai ver aí no dia 23 de outubro, quando estreia The Walking Dead, a sétima temporada. Se vocês estão ansiosos, comenta aí e deixa like, mostra pros amigos. De novo, desculpa por não colocar nada de The Walking Dead aqui, mas como vocês viram aí na descrição, tem que preservar, né, cara? Você tem que preservar e é isso. Agora eu deixo vocês com esse vídeo. Fala, pessoal, eu sou o Agazo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma teoria que aponta quem teria sido escolhido de Negan no último episódio da sexta temporada de The Walking Dead. Tchau, tchau. Tchau.